Pedem-nos que simplifiquemos m³, tudo ao quadrado, sobre mx³, tudo elevado a 4. E querem que representemos a resposta na forma de potência. E adiantam-nos que m não é igual a zero e que x também não é igual a zero. Se não fosse esse o caso, se um deles fosse zero, este denominador seria igual a zero e a expressão não estaria definida. Por isso é que tem de nos dar esta informação adicional. Nenhuma das variáveis é igual a zero. Vamos tentar simplificar isto. Vou reescrever a expressão. O numerador é m³² e o denominador é, vou usar uma cor diferente, mx³⁴. Vamos trabalhar cada um dos termos de forma independente. Quanto é m³²? Se elevarmos algo a um expoente e depois elevarmos isso a outro expoente, será o mesmo que o numerador fica m³ vezes 2, ou m³, elevamos ao cubo e depois ao quadrado. Se pensarmos bem esta expressão, vou fazer aqui uma nota à parte, m³², não multiplicamos os expoentes por magia. Se pensarmos bem, m³² é o mesmo que m³ vezes m³. Se vissem uma expressão assim, adicionavam estes dois expoentes, 3 mais 3. Temos precisamente 2, 3. Se isto fosse 4, teríamos de multiplicar 4 vezes e ficaríamos com 4, 3. Por isso é que multiplicamos estes dois expoentes, 3 vezes 2. E isto dá m³⁶. No denominador temos mx³³⁴. De uma forma geral, quando elevamos todo o produto a um expoente, podemos elevar cada um dos termos a esse expoente. Então este denominador fica m³ vezes x³². E elevamos os termos m³ e x³⁴. Como podemos simplificar isto? O numerador continua a ser m³⁶. Vou fazer um passo cada vez. O numerador continua a ser m³⁶. O denominador é m³⁴. Mas também temos este x³³⁴. Então podemos multiplicar os expoentes 3 vezes 4. Fica x¹² vezes x¹². Temos m³⁶ no numerador e m³⁴ no denominador. Podemos considerar isto m³⁶ vezes m³⁻⁴. Mas sabemos, espero eu, que isto, esta parte, pode simplificar-se e fica m³⁶ menos 4. Assim, no numerador fica m³⁶, que é m², 6 menos 4. Simplificamos assim. No denominador continuamos a ter x¹². Continuamos a ter x¹² no denominador. E já está. Se não quisermos ter isto no denominador, podemos substituir x¹² no denominador por x¹⁻¹² no numerador. Podemos reescrever a expressão inteira assim. m² vezes x¹⁻¹². Qualquer uma destas respostas seria aceitável. Como se foresee ao chegar ao chegar? Qu���o a ter x¹⁻¹² no numerador. Obrigado.